Um carro-bomba atingiu nesta terça-feira a embaixada da França na Líbia e deixou pelo menos dois guardas franceses feridos. Este é o primeiro ataque a uma missão estrangeira desde que militantes invadiram o consulado americano em Benghazi em setembro do ano passado. O ministro das Relações Exteriores Líbio chamou o ataque em Trípoli de incidente terrorista. O muro que protege o prédio foi bastante danificado, assim como a embaixada. O impacto da explosão também atingiu lojas e casas vizinhas. O ministro das Relações Exteriores francês, Lohan Fabius, viaja ao país ainda nesta terça-feira. Este ataque poderia ter sido uma carnificina absoluta. Dois policiais foram feridos, um seriamente. Se fosse apenas alguns minutos mais tarde, se a equipe estivesse lá, poderia ter sido uma grave tragédia. Vou viajar imediatamente para estar ao lado dos policiais envolvidos. E depois teremos um encontro com o governo líbio. O ministro das Relações Exteriores me ligou esta manhã para dizer que eles estão à nossa inteira disposição. Além disso, decidimos mandar uma unidade das Forças Especiais ao local para reforçar a vigilância em toda a área, não apenas na Líbia, mas em toda a região, com outras medidas de segurança. Desde a queda de Kadhafi, a Líbia tem sido assolada por uma persistente insegurança, especialmente na região de Benghazi. Em setembro de 2012, um ataque contra o consulado dos Estados Unidos na cidade matou quatro americanos, incluindo o embaixador Christopher Stevens. A ira generalizada da população teria sido provocada pela divulgação na internet de um filme conhecido como A Inocência dos Muçulmanos. A violência na Líbia é muitas vezes atribuída a radicais islâmicos que eram perseguidos durante o governo Kadhafi. A violência na Líbia é uma das Forças Especiais.